Se você tá jogando Sigma Battle Royale, apelidado aí de Free Fire Lite, Free Fire 2.0, você precisa configurar o jogo pra rodar o mais liso possível no seu celular, independente de qual ele seja. E nesse vídeo eu vou te ajudar a fazer isso, então, let's bora! E ó, se você não baixou o jogo ainda, vou deixar linkado aqui nos cards pra você um vídeo que eu fiz ontem, atualizado, recente, fresquinho, ensinando como você pode baixar o Sigma por APK. Eu expliquei o passo a passo ali, então, o vídeo tá bem mastigado, tá bem facinho, já que ele saiu da Play Store e muita gente não conseguiu baixar por lá, você ainda consegue baixar por APK, então, o link tá aqui pra você, cola nesse vídeo aqui, depois que você baixar tudo certinho, você pode voltar pra esse depois. Lembrando que esse é um vídeo de configurações dentro do Sigma, dentro do jogo, pra você baixar o jogo, já vir pras configurações e tentar deixar ele o mais liso possível. É claro que existem várias outras coisas que você pode fazer no seu celular, mas pra isso também existem muitos outros vídeos no YouTube que ensinam como melhorar o desempenho do seu celular. Então, o objetivo desse aqui é exclusivo pras configurações dentro do game, afinal, não adianta você configurar tudo certinho fora do celular, né? Configurar ali fora do game e quando chegar no jogo tá com tudo configurado de forma errada ou tudo desconfigurado e aí você não vai ter o melhor desempenho aí, não vai conseguir rodar liso, que apesar desse jogo ser bem levinho, bem de boa, você ainda tem que configurar direito pra ter o máximo de performance. Então, já deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos pras configurações. Ó, você vem na engrenagem aqui na parte de configurações padrão e vai selecionar essa opção de exibir, tá? Aqui estão as suas principais configurações pra desempenho. Tudo que você mexer aqui vai ser relacionado a desempenho. Na verdade, tem algumas opções aqui embaixo de minimapa que eu já vou adiantar antes pra você, pra gente não gastar tempo aqui. Isso aqui não tá relacionado a desempenho, tá relacionado a preferências que você tem aí na hora de jogar. Então, se você quiser copiar a minha ou quiser deixar do seu jeito aí, também não tem problema, não vai afetar no que a gente tá falando aqui. O que importa mesmo é essa opção aqui em cima, de exibir. Aqui tá a chave pra você ter o melhor desempenho aí dentro do jogo, tá? E eu vou explicar pra você de uma forma um pouco diferente, que muita gente não fala, mas eu acho que esse jogo aqui vai fazer muito mais sentido se você entender legal. Primeiro, na parte de gráficos, você não vai mexer agora, tá? É isso mesmo, você não vai mexer agora, você vai segurar um pouquinho, você vai mexer nas outras configurações e depois a gente vai voltar pro gráficos, você vai entender o motivo. Alta resolução. Aqui você tem duas opções, você pode deixar normal ou alto. Eu fiz alguns testes no alto e eu não gostei, eu senti que eu tive um pouquinho de perda de FPS, mesmo que não seja muita coisa, sim, é um detalhezinho ou outro, mas eu senti que a resolução no alto fez uma diferenciazinha bem de leve pra mim e fez eu perder um pouquinho de FPS, tá? Então, como eu não quero perder FPS, o objetivo do vídeo é exatamente esse, né? Você tem um máximo e eu deixei no normal. Se pra você ficar no alto não tiver problema nenhum, show de bola, mas eu deixei no normal aí que é mais garantido. Sombra, desligado. Família, isso daqui é simplesmente pra você ver o jogo um pouquinho mais bonito, porque você vai ver a sombra de alguns lugares, mas na verdade não vai te ajudar em nada, não vai fazer diferença na trocação, só vai consumir aí mais do seu celular, do seu processamento e da sua bateria. Então não vale a pena, de verdade, deixa desligado isso daqui. Na parte de filtros você tem clássico e brilho. Se você quiser o jogo com um pouco mais de brilho, você pode até ativar. Mas lembra que isso daqui pode também afetar a performance do seu celular, tá? Na verdade pode não, vai afetar. Quanto mais brilho tiver, mais vai exigir do seu game. Eu não recomendo, eu recomendo que você deixe no clássico aí pra ter um máximo de performance. E na parte de FPS altos aqui é muito importante você saber, porque tem gente que erra nisso aqui. Se o seu celular só tanca ali os jogos a mais ou menos 30 de FPS, você vai colocar em normal, tá? Porque é o básico, você já tá acostumado a rodar com todos os jogos, rodar os jogos com esse FPS, sabe que seu celular só aguenta isso, você vai rodar com normal. Se seu celular aguenta rodar alguns jogos com 40, 50, 100 de FPS, por aí vai, você vai deixar no alto, tá? O meu celular aguenta, então eu sempre vou deixar no alto. O importante é que você saiba disso. Se o seu celular roda jogos a mais de 30 FPS, você precisa deixar no alto, tá? Você tem que deixar no alto. Se o seu celular não roda jogos a mais de 30 FPS, não tem por que você deixar no alto, deixa no normal ali, porque ele vai limitar o FPS, e aí o seu celular vai ter um desempenho um pouco mais estável. E agora, pra finalizar, a gente vai na parte de gráficos e você vai entender o porquê que eu falei que era pra deixar ele por fim, né? Pro final. Depois de você ter configurado tudo isso aqui, ter deixado do jeito que eu falei aqui, ou mudou alguma coisinha ou outra aí pro teu celular, você vai começar, principalmente se você tem um celular mais modesto, você vai vir aqui na parte de gráficos e vai colocar suave. Você vê que sumiu várias opções aí, né? Não tem mais a opção de brilho, sumiu algumas coisinhas aí, porque o suave é a opção mais simples que tem no jogo, o mais próximo dos gráficos no bruto. E nesse caso, principalmente pras pessoas que tem um celular aí que roda jogos com dificuldade, clica no suave e vai jogar uma partida. Vê como é que você desempenha aí, tá? Faz o teste, vê como é que você está indo, se está travando muito o teu celular ou não está. Ah, meu celular está de boa. A maioria das pessoas roda o gráfico suave bem de boa, tá? A maioria dos celulares que a gente tem aí, do pessoal jogando, está bem tranquilo aqui. Deu certo, você vai colocar no padrão e vai para uma outra partida, tá? Faz o teste, vê se teu jogo não está travando, se não está com aquela sensação ali de que sua tela está meio travada, sabe? Perdendo FPS, faz o mesmo teste. Você vê que o padrão, ele também exclui outras opções aí que a gente tinha mexido, porque ele é muito próximo do suave e a maioria dos celulares estão rodando legal também, tanto no suave quanto no padrão. Se você fez esses dois testes e continua ok, você vai para o Ultra e aí você estarta uma partida. O Ultra é onde a coisa começa a ficar legal, né? Porque você já tem as outras opções que a gente tinha configurado antes e ele vai ter ali uma qualidade gráfica melhor. Muitos celulares têm rodado esse jogo no Ultra também sem problema algum, então você faz esse teste. Se você colocou no Ultra e já percebeu que o teu celular não está aguentando legal, que já está perdendo muito desempenho, aí você volta para o padrão e fica de boa ou volta para o suave, caso o teu celular só tenha aguentado no suave. Agora, se você colocou no Ultra e está de boa, você pode fazer o teste no Max, né? Que é o melhor ou do melhor ou do melhor aqui em relação à qualidade gráfica e ver como é que você desempenha. Se você fizer o teste no Max, aí é muito importante que essas opções que todas que eu falei antes aqui estejam configuradas desse jeito que eu falei para você ter o máximo desempenho. Mas o importante mesmo é que no Ultra e no Max você tem essas opções aqui pré-configuradas e aí se o teu celular não aguentar nada, você só bota no suave ou no padrão e vê o que sai aí mexendo nas outras opções que eu falei também, principalmente essa questão do FPS alto, que muita gente se complica um pouco. Fechou? Vou deixar o meu no Max e família, é isso. Essas são as principais configurações que você precisa. Esse é o jeito mais fácil que tem de você entender como mexer no teu celular e fazer aí algo que faça mais sentido para o teu modelo de celular, para o que está rodando, pelo menos dentro do jogo. Se você tiver outras configurações fora do celular, vai ajudar mais ainda, mas se você não estiver pelo menos entendendo esse conceito aqui, você consegue configurar em qualquer celular no seu celular, do seu irmão, do seu amigo, de qualquer um, você consegue fazer uma boa configuração. Fechou? Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar o likezão no vídeo. Comenta aí embaixo se realmente faz sentido, se tem alguma coisa aí que eu esqueci de falar ou tem alguma coisa aí que te ajudou bastante, que você fez essas configurações, conseguiu rodar mais liso no teu celular. Deixa aí para eu saber. Se for nos comentários, se inscreve no canal também se você não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo.